Música Olá, está começando mais um Da Sua Conta, o único programa de economia da TV Alagoana. Hoje nós vamos falar do produto interno bruto, que teve reduzida a expectativa de crescimento para este ano. Você vai saber onde vão ser os cortes de R$ 50 bilhões no orçamento do governo federal. No segundo bloco nós vamos falar sobre as mudanças nas regras para as operadoras de cartão de crédito e, claro, imposto de renda. O Da Sua Conta já está no ar. Música A projeção para o crescimento do produto interno bruto em 2011 caiu. De acordo com os agentes de mercado consultados pelo Banco Central, a expansão do PIB deve ficar em 4,3%. Há uma semana a previsão era de 4,5%. Já a previsão para a taxa Selic se mantém estável, em torno de 12,5%. Sobre o assunto eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá Fábio, tudo bem? Tudo bem, Maria. Bom, Selic, PIB, o que essas siglas significam? O que elas têm a ver com a inflação? Na verdade o PIB é a produção de bens e serviços, ou seja, a riqueza produzida pelo aparato produtivo brasileiro durante um período de um ano. Então isso é contabilizado através dos bens de consumo final, ou seja, automóveis, geladeiras, fogões, alimentação, remédio. Então todo produto que chega às mãos do consumidor, ele é contabilizado no PIB. Então, a taxa Selic é aquela taxa de juros no qual o governo brasileiro remunera os detentores dos títulos públicos do Brasil. Então, por exemplo, o que tem a ver a taxa de juros Selic? Por exemplo, com a inflação. Quando o governo acaba aumentando a taxa de juros, o sistema financeiro bancário acaba também, por uma razão óbvia, que é ganhar mais dinheiro, aplicando no justiço da dívida pública. E você enxuga um pouco a liquidez do mercado, ou seja, a liquidez significa que o dinheiro está em circulação. E aí vai reduzir um pouco o crédito e então isso acaba afetando também o consumo. E nós temos aí no caso uma redução da inflação porque o consumo não pressiona os preços. Agora a gente vê que existe sempre essa projeção para mais ou para menos. Qual o impacto desses relatórios para o mercado financeiro, por exemplo? Na verdade, esses relatórios de previsões são feitos justamente por instituições do mercado financeiro. Elas estudam mais ou menos como é que estão as opiniões de... Por exemplo, o relatório Fox, ele é produzido pelo Banco Central, mas com base em um questionário que é distribuído por 150 instituições bancárias no Brasil. Então elas opinam e aí você constrói o relatório com base nessas perspectivas. Então, na verdade, não há pesquisas de mercado que cada instituição faz. Quase um mês depois de anunciar cortes no orçamento, na ordem de 50 bilhões de reais, finalmente o governo federal dá detalhes de onde eles serão aplicados. Tanto os programas sociais quanto o programa de aceleração do crescimento foram totalmente preservados. Mas até quando, Fábio? Será que corre o risco de ter algum outro corte? Como é que a gente pode avançar com esses cortes feitos pelo governo? Na verdade, Maria, esses cortes a gente pode considerar como se fosse um freio de arrumação. No ano passado, o governo brasileiro elevou os gastos, tanto em investimentos como em gastos de custeio, e através também da concessão de subsídios para o setor produtivo, para enfrentar as consequências da crise econômica. Então, uma vez esse enfrentamento ter alcançado sucesso, agora está no momento de rever esses gastos que foram elevados no ano passado. Então, esses gastos estão concentrados, basicamente, em verbas parlamentares, emendas parlamentares, quer dizer, e principalmente em alguns ministérios, como no caso do Ministério de Esporte e Cultura, e em outros ministérios também alguns cortes são realizados. Por exemplo, no caso de educação, quase um bilhão de reais vai ser cortado na educação. Agora, a boa parte também vem de ajustamentos. Por exemplo, aquelas contratações de servidores públicos que estavam programadas através de concursos para esse ano, entra também no corte. Então, não significa necessariamente que são cortes que vão ser realizados em despesas que estavam ocorrendo, mas também em despesas que iriam ocorrer. E isso justamente para a gente ter um planejamento melhor, para conseguir exatamente fechar o ano com a conta em dia. Então, é bom se fazer uma crítica também ao governo, porque quando ele eleva a taxa de juros através do Banco Central, por exemplo, essa semana o Banco Central está decidindo elevar a taxa de juros de 11,25 para 11,75, significa dizer também que o governo brasileiro vai pagar mais juros. Isso acaba incrementando os gastos públicos. Por um lado, o governo faz uma previsão e um planejamento de cortes de gastos públicos. Por outro, elevar a taxa de juros, o SELIC, que a gente explicou, para poder combater a inflação, acaba aumentando também as despesas do governo brasileiro com juros da dívida pública. Então, é uma coisa que parece que é... É meio difícil de entender, então. É enxugar gelo, parece. Estava enxugando gelo, na verdade. E essa questão, por exemplo, dos programas sociais, o Bolsa Família, pelo menos, não vai ser afetado. Tanto é que a presidente anunciou aí que vai ter um aumento do Bolsa Família. Na verdade, da mesma forma como ocorreu um aumento do salário mínimo, para poder recuperar as perdas com a inflação do ano passado, é lógico também que o Bolsa Família tenha também o seu reajuste. E isso já estava... Isso é uma promessa de campanha. Então, é aí que a presidenta está, na verdade, colocando em prática. E no próximo bloco, a gente volta falando de imposto de renda e das novas regras para as operadoras de cartão de crédito. É só um instante. E no próximo bloco, a gente volta falando de imposto de renda e das novas regras. E no próximo bloco, a gente volta falando de imposto de renda e das novas regras.